Oi pessoal, tudo bem? Pra todo mundo que chegou agora, eu sou a Queca Eu sou o Bruno Esse aqui é o Plínio E nós moramos na Enriqueta Nós passamos dois anos rodando a América do Sul E acabamos de chegar no Panamá Vamos conhecer a América Central com a gente? Acordamos mais um dia Aqui nesse tipo de paraíso no meio do Panamá Hoje a gente está indo embora daqui dessa ponta da ilha E como vocês sabem, não é sempre que a Enriqueta vai, né? Aê, dale! Já foram umas quatro tentativas De pegar no tranco Aqui é da bomba de combustível Cara, como foi difícil Ainda assim não temos certeza se vamos conseguir Bombeiro, meus amigos, a vida não é fácil Milagrosamente surgiu um mecânico brasileiro aqui Bom dia, bom dia Começando mais um dia por aqui Então, agora o dia D O dia da decisão aqui O dia final Hoje é segunda-feira Quarta-feira Nosso último dos últimos dias aqui no Panamá Não temos mais como prorrogar Não temos mais o que fazer Não tem como o carro ficar mais Seguimos quebrados Como vocês estão vendo aqui O Maicon, mecânico brasileiro E muita gente boa que está nos ajudando Ficou de vir hoje Para resolver de uma forma ou de outra Para a gente conseguir sair daqui Vamos ter que dar um jeito Se não acontecer Vai ser de guincho mesmo Vamos gastar muito Esperamos muito que não aconteça isso Que dê tudo certo Que a gente consiga sair daqui Com a combinha Com a Henriqueta E aí, bom dia Bom dia E aí, o que você está usando aí? Ai, gente Estou toda travada Eu já tenho a coluna podre, né? Vocês sabem E eu tenho parafuso, etc Na coluna Eu não sei se eu estou dormindo de mau jeito Eu estou muito tensa Com os acontecimentos de ultimamente Mas eu estou totalmente travada Aí eu trouxe isso daqui Que na verdade era do Bruno Que ele tem a postura bem ruimzinha E a gente trouxe para ele usar E ainda bem que eu encontrei no armário Porque agora eu estou parecendo um robozinho Nossa, está doendo muito Acho que é ansiedade Não tem jeito Também estou Não dormi essa noite Acordei três da manhã Estou acordado desde então E você, gordinho? Bom dia, gordinho Bom dia E aí, cara? Está ansioso? Ele também encordou Meio ansiosinho, né? Acordou comendo grama Parecendo uma vaquinha Acho que ele sente Que nós estamos ansiosos também Deu uma vomitadinha É, o Plinio é assim Quando ele está com o estômago ruim Ele come umas graminhas E dá uma vomitadinha Aí ele já fez isso hoje em cena Então está os três aqui Meio Mas vai dar tudo certo É isso aí Vai dar tudo certo Esperamos que logo o Michael Esteja aqui para nos ajudar Ai, ai E a segurança e a ansiedade A bomba, pelo jeito, ficou boa Vamos ter que fazer umas gambiarra Para pôr a mangueira ali Mas está parecendo muito boa Já mostrei para vocês, né? Está aqui, ó Esse aqui é o bico que ele consertou A grossura é um pouco diferente Então nós vamos ter que mexer Mexer na mangueira para encaixar Mas vai dar bom Esperamos muito O radiador, ele falou que já remendou Não deu muito bom Igual lá no Panamá A mesma coisa Falou que pode não durar muito Mas pelo menos sair daqui Ele acha que a gente consegue Então ir até a fronteira São 40 quilômetros A gente espera muito que dê mesmo Isso aí Vamos mostrando o dia para vocês Segurando a ansiedade Esperamos muito, muito, muito Conseguir para Costa Rica Sem problemas E o senhor está aqui esperando Mamãe foi te limpar já E olha o que ele fez Entrou de novo Gente, eu não sei mais o que fazer Vai ficar permanente isso Fifo E já estamos colocando líquido refrigerante Aqui no decante No lugar do líquido refrigerante Vocês sabem que Ele é de boa Ele é o mais mecânico de nós Ele já fica embaixo da Kombi o dia inteiro É só graxa E esse aqui é o radiador Gente, já Feito Aqui foi feito O reparo E espero que a gente chegue até a Costa Rica Que é o necessário E para nós, gente O mais importante É a gente conseguir chegar até a Costa Rica É sair daqui no prazo A gente chegou a cotar guincho Para ir para lá E o guincho Saindo daqui Da onde sai a balsa Até a fronteira da Costa Rica Que é o lugar limite Onde o guincho pode ir Porque guincho não pode atravessar a fronteira Pelo menos não Os que a gente ligou cotando Eles estão cobrando 900 reais Para andar 40 quilômetros com a gente E aí a gente teria que pegar Mais um guincho Na Costa Rica Na fronteira E ir para frente Para tentar levar para algum lugar E consertar lá Então a ideia foi A gente tentar fazer uns reparos aqui E que com isso A gente consiga chegar até lá Para aí sim Dar um jeito Dar uma geral Enriqueta A gente já fez Todo o esquema das peças Vamos trazer as peças Do Brasil mesmo A gente inclusive Já comprou a bomba de gasolina Agora a gente está Vendo o radiador A gente quer comprar Um novo original E estamos já Vendo tudo isso O problema é que Aqui no Panamá A gente não teria tempo De esperar Essas coisas chegarem Bastante gente falando Que tem bastante gente Vindo aqui para o Panamá E tal Mas gente A gente já está estourado A gente já vai para Costa Rica Enfim Não dá para ficar esperando Peças aqui Então é isso A gente vai Contando tudo para vocês A gente está Numa ansiedade tremenda Porque a gente tem que ir embora Amanhã Daqui Então torçam por nós E olha aqui Então o que a gente está fazendo A gente arrancou Esse bico aqui Que é onde travou Coisa dentro Para poder adaptar Nesse biquinho novo Da mangueira ali Então ó Essa mangueira Da onde a gente tirou Aquele biquinho Ela está muito fina Para entrar aqui ó A gente tentou largar aqui Com o alicate ali dentro Enfiando ali Para alargar um pouquinho Mas ainda assim Não foi suficiente Não alcançou Então O Michael Que é o mecânico Vai lá no centro Vai pegar uma emenda Da mangueira Uma borracha Alguma coisa Para a gente poder Fechar ali E vedar Para não ter perigo E nem problema Nem perigo Nem de quebrar E nem de acontecer um acidente Deixa eu ver a sapatinha Quem que precisou fazer curativo Que machucou a patinha Olha gente Machucou a patinha Amor E para completar um dia De muitos afazeres Levei o Plínio Até o veterinário Porque ele estava Com uma bolinha na pata E essa bolinha Fez um cortezinho Começou a sair sangue E eu Como o Bruno diz Eu sou extremamente preocupada Eu já levei ele Para fazer um curativo Ela já deu um check-up No Plínio Está tudo certo Não tem banho e tos Aqui gente Antes que vocês me perguntem Eu conversei com a moça Aqui E realmente Aqui eles não fazem Tem uma moça Que faz banho e tos Aqui na ilha Mas ela estava cheia Ela não pôde me atender Nesses dias E agora eu vou dar banho No Plínio chegando Acho que só Lá na Costa Rica Mas a gente já Caminhou o dia inteiro Mas a gente já conseguiu Deixar ele bonzinho Medicado Tomou antibiótico Agora É só continuar tratando Né príncipe da mamãe Quem que tomou Injeção hoje? Você tomou injeção? E está com a sapatinha assim 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 E por enquanto nada Kombi não pega Os meninos estão lá O Michael Super gente boa, o mecânico E o Bruno estão ali Eu saí pra dar uma volta Pra eu não ficar pensando muito nisso Vamos lá Michael nosso rei Até o Plinio está feliz aqui Então velho, está faltando O positivo não está vindo lá da frente Que é o positivo que alimenta A central toda Agora o porquê Que não está vindo Não sei, pode ser um cabo partido No meio do caminho Tá E o que você fez? Feche uma ligação direta? Eu só botei o cabo aqui Alimentei a central aqui direto Vou pegar aqui E botei aqui Aí aqui Aqui ela está ligada Daí na hora que você virar a chave Você vai ver que aqui já vai funcionar tudo Porque o fusível que alimenta aqui Atrás da central Ele está bom lá Gente Debaixo de chuva Nessa situação Essa Kombi vai ficar boa Vai, cara Michael aí Cara, é um anjo Caiu do céu Pô, gente Ainda acreditava Um mecânico brasileiro Aqui, velho Foi quase que uma aparição Pra nós Aliás, pessoal Que a gente vai deixar Todas as informações Desse santo Noi Overlander Vai estar lá Vocês vão ver Olha Enriqueta Causando desde Desde que foi feito Eu acho Ah, meu Deus Deu bom então Como vocês viram aí Nós conseguimos ligar o motor O nosso anjo aí Nos salvou O Michael Como vocês viram também Ele é meio tímido Não quer aparecer nas câmeras aí Mas, cara Que cara, gente boa Ajudou muita gente É muito legal Deu um monte de dica Aqui da região Cara, o cara Massa mesmo Massa, massa Massa, massa Cara, gente boa E, enfim O que foi feito então O radiador voltou lá, né Já está lá instalado Foi remendado Pela segunda vez A gente sabe Que não vai durar muito Eu mostrei a remenda Mas até chegar Na Costa Rica Pra gente trocar Ele Acho que vai A gente espera muito Que a gente consiga chegar Até a capital Porque acho que a gente Vai receber uns amigos De férias aí E eles vão trazer pra gente Então Algumas peças O radiador é novo, né Se der certo Com relação à parte elétrica Que a bomba estava A bomba está funcionando A gente testou ela A parte, né E o problema era Que não estava chegando Energia aqui Mas a gente conferiu Todos os fusíveis E relês E não é nem fusível Nem relê Então a gente Então a gente não tem certeza Do porquê Que não estava Por que que não está Alimentando com o positivo É, a gente não tem certeza Do porquê Que não está chegando O positivo aqui atrás Então Quase certeza Então a gente não tem certeza Por que que não está chegando O positivo aqui atrás O mais provável É que tenha rompido Algum fio No meio do caminho Da bateria para lá Porém Já é coisa de elétrica Já é Requer mais detalhes Então Nós não vamos fazer isso agora Não vamos resolver Essa parte do fio rompido O que nós vamos fazer O Michael vai pegar Um outro fio Ligar ali direto E E a gente já até testou isso Já deu certo E a gente vai andar com essa Com esse remendo aí Até Até Ter um tempo para parar E refazer toda essa parte E tem alguém Alguém de elétrica confiável Porque elétrica é meio Mais complicado Elétrica de carro E não é todo mundo Que quer mexer na Kombi Tem muita gente aqui Que vê Kombi Já nega Só por ser Kombi Para quem perguntou Do Da bomba de gasolina Gente Está aqui a nossa bomba O Bruno já mostrou A adaptação E a gente testou ela aqui Em uso E está 200% Está muito boa Está tudo funcionando Mas de qualquer maneira Já foi comprado Uma nova bomba Né Bruno Que também vai vir do Brasil E a gente vai deixar ela aí Provavelmente A gente vai deixar ela Como backup Em vez de trocar Já Porque ela está boa E a gambiarra Na verdade é uma gambiarra Mas ficou tão bem feita Ficou super Está com braçadeiras Está bem firme Não está vazando nada A gente já testou Então a ideia Acho que é andar um tempo Com isso aí agora E chegar O que a gente planeja Gente Já para avisar vocês É a gente dar um revival Nessa Kombi Lá no México Né Bruno Até lá Vai ser na base de remenda E aí lá no México A gente vai mexer em tudo Até em lataria Essas coisas Que a gente viu Que lá é barato Que eles entendem De Kombi No México A gente vai dar Uma geralzona Seja para continuar Até o Alasca Se eu conseguir tirar o visto Seja para voltar Depois para o Brasil E a gente fazer O resto da América do Sul E o Brasil Mas enfim A gente vai precisar Dar uma mexida nela Porque ela está Tadinha Sofrendo Saudades desse ronco E muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ontem A gente ficou Sem O meu celular Que é onde a gente Grava as coisas A gente está sem energia Porque o carro não liga Só chove Só chove Não ligava É Calma Já estou antecipando Então O que acontece Pessoal Ontem A gente ficou na função De fazer o carro ligar Vocês acompanharam Né Então tudo embaixo de chuva E tal O Bruno e o Michael Claro Ficaram lá Eu fiquei palpitando Olhando e torcendo muito E dando uma mãozinha Cai lá Levei o Plínio No veterinário E tudo mais Mas Não mostramos Para vocês O resultado Como que está o resultado Bruno Está funcionando Mas está com Algumas coisinhas De elétrica E o velocímetro Fica indo e voltando Sem parar Está uma loucura A gente não saiu do lugar Vocês podem ver A gente andou um pouquinho Para frente aqui Aqui a veterinária A gente estava A gente estava Ali Um pouquinho mais Para trás Perto daquele carro Vermelho E agora Viemos Para cá Olha o velocímetro Olha lá Está vendo Olha O EPC apagou Por enquanto Olha A luz EPC Apagou Aquela luz EPC Que sempre acende Quando a gente muda De altitude Drasticamente É coisa de eletrônica Estava acesa Ontem É Agora apagou Vamos ver Vamos dar um rolezinho E testar Para ver qual é Vamos testar Esse carro Ontem A gente terminou De mexer nele Já era tarde O Michael Ele teve que resolver Essas coisas De elétrica Aí depois Ele teve que emendar O fio E tudo mais E etc Depois ele teve que Ainda fazer a parte Do radiador Que foi o que a gente Não gravou Né Bruno É De instalação E tudo E teste do radiador Fazer a sangria E tal A gente foi terminar Isso gente Com luz de lanterna A noite E eu já estava Sem bateria do celular Há muito tempo Agora que bom Que o carro Está acendendo Está ligando Porque a gente Consegue carregar Um pouco então Da nossa bateria Com o Orion E isso vai nos salvar Muito Porque isso era Uma outra coisa Que estava sendo Um perrengue Para nós Que é Esses dias de chuva Aqui Além da barraiada Que estava ali Tudo em volta A gente estava Sem energia Então Vida de novo Né Bruno Estamos de volta De volta De volta Na pista De volta Nas pistas Agora vamos lá Testar esse carro E a gente precisa Pegar a balsa Para ir para o continente Vamos ver se hoje A gente vai conseguir Fazer isso Espero que sim Mas só tem dois horários De balsa aqui Então a uma da tarde Aqui já não tem mais Balsa para carros Para atravessar Lá para o continente Então a gente vai ter que Ver certinho Essas coisas eletrônicas A ver se está tudo bem Senão a gente vai ter que Levar lá no Michael De novo Eu acho que vai ter Né Porque ele está bem louco O carro Não Não está nada O EPC já pagou É só o velocímetro Esse velocímetro A gente resolve Vai para frente Vamos andando O Bruno é assim Vai na fé Que já é Então vamos na fé Por enquanto Se der algum problema A gente volta Mas vamos testar um pouco E o carro está indo Até que relativamente bem Né Bruno Acendendo um milhão de luzes Não Acendeu só do EPC Agora voltou a acender do EPC Mas o carro está normal Está super normal Não está sem força Está bem de boa A gente quer aproveitar Para sair aqui da ilha E para o continente Porque se der qualquer problema Pelo menos lá A gente consegue um lixo Diferente daqui E a gente tem algumas coisas Para resolver A gente tem que sair amanhã Nós temos que trocar pneu Para ir para a Costa Rica Um pneu nosso bagaçô Não sabemos porquê De nada Tudo bem que ele já tinha Bastante tempo De uso Mas não era esperado Enfim Quando vem uma coisa A gente parece que vem Um turbilhão de coisas Aí já queremos pegar dois Para poder botar um no estepe Que o nosso estepe É inexistente Aí a gente está se despedindo Do nosso Silmai Que a gente viciou Aqui no Panamá A gente conheceu lá Na cidade do Panamá E cara Tem em todo lugar E é uma delicinha Muito bom Nossa Cara eu adorei Pegamos de café da manhã A gente não sabe Se vão ser os últimos Porque queremos muito Fazer tudo E atravessar essa fronteira logo Mas enfim Não dá para ter Essa ansiedade A gente tem que fazer Tudo certinho Tudo bonitinho Para não se arrepender O Anderson e a Ana Já falaram que lá na Costa Rica Tudo é caro Né Bruno Então a gente quer resolver Tudo aqui Música E aí, Bru? Então, ele passou o scanner e deu duas falhas lá, são falhas intermitentes, ele falou, né, então é coisa que não acontece toda hora, então é difícil de testar, difícil de ter certeza pra consertar. Vamos ter que ir numa alta elétrica. Fina mais sem tempo. É, não, mas a luz do PC, por exemplo, agora apagou. Ele falou, é intermitente, então provavelmente a luz deve estar acendendo e apagando, eu falei, é exatamente isso, né. E, enfim, agora apagou, mas ele falou que não vai ter grande problema não, mas uma das falhas, é alguma falha no cilindro 4, não sabe se é vela, o que pode ser, alguma válvula, alguma coisa. E, enfim, o ideal, ele falou pra gente consertar isso quando a gente tiver tempo, claro, né, não agora que a gente precisa ir embora, mas a gente passar numa mecânica um pouco maior, dessas que tem scanner e tal, que os caras entendam um pouco mais pra consertar. Porque ele falou que é quando começa a dar esse tipo de problema, ele falou que se não conserta vai ser definitivo esse problema uma hora. E o que seria definitivo? A consequência é, provavelmente, perder um pouco de potência no carro. Ah, tá. Que tá com palha e um dos cilindros. Tá. Mas, enfim, por enquanto vamos tocando, acho que dá pra gente chegar na Costa Rica, até lá não deve nem ter muita montanha e tal. A gente espera, né, porque é tudo no litoral aqui. E, é, essa luzinha vai nos incomodar por um tempo aí, até a gente chegar, acho que na capital da Costa Rica, provavelmente. Que a gente vai dar uma geral. Ah, é, aí a gente vai achar uma mecânica maior, que a gente configa, a gente tem contato lá, né, a gente conversa e, enfim, vê um lugar bom pra consertar isso definitivo. E, enquanto largamos o carro na fila da balsa lá, viemos dar um rolezinho, conhecer mais um pouco a cidade, dar um tchau, né, pra cidade, né, linda? É, adoramos essa vila, cara. Esse centrinho, né? Vamos dar uma voltinha, então, bora? Trazou o gordinho pra dar um rolê também, já sujar as patas todas aí. É, cara, olha a cor da pata já, a cor da minha. Clínio do céu. Não, não dá, tá pretíssimo, meu Deus. Vamos por aqui, vai. E a gente tava conversando com um pessoalzinho aqui do Panamá, e eles disseram que a cidade aqui de Bocas del Toro, da Isla Colom, né, que é a maior ilha aqui desse arquipélago de Bocas del Toro, tá cheio de obras, né, gente? Eles estão fazendo várias revitalizações, estão fazendo obra. Então, a gente não veio também num momento mais bonito, assim, do centrinho, porque tá tudo meio mexido, um monte de máquina, um monte de caminhão, e aí a gente não tá tendo a experiência daquela cidadezinha fofa de ilha, que todo mundo diz que é Bocas del Toro, mas a gente sente isso, sabe? A gente sente uma vaivinha muito legal, as casinhas aqui são bem bonitas, os comércios também, é mais a rua mesmo que tá mais prejudicada, e a gente tem pego muitos dias de chuva também, então tudo muito lameado e tal, mas nem isso tirou o brilho desse lugar pra nós. A gente amou, assim, amou. E conforme a nossa tradição aqui já, compramos ímã, né, linda? Os lugares que a gente mais gosta, a gente sempre leva um ímã pra pôr na geladeira, como aqui foi, amamos aqui, não pôde faltar o ímã. Ai, que delícia! Ó, o Bruno, o que você quer mirar? Conta aqui. Mirar comida, pra variar, quero mirar comida. Ai, gente, nosso último dia, que pena! Tô super triste de ir embora daqui, né? Cara, esse lugar vai deixar muita saudade, eu amei Bocas del Toro, amei, amei, amei. Aqui a gente teria uma casa, juro. Sim, teria. E finalmente a balsa tá chegando aí. Pelo que a gente ouviu falar, eram duas balsas operando quando a gente veio, mas parece que uma deu problema agora, então tá operando uma só. A sorte que a gente veio bem cedinho, porque pelo que a gente ouviu, tá formando uma fila enorme e só metade da... Metade não, né? Mas só uma parte da fila tá entrando, porque não tá operando duas, só uma. Então demos sorte, somos acho que o sexto carro, contando com caminhão e carro, com certeza a gente entra. E a balsa aqui demora duas horas, sem o que fazer, com fome. Queca tá fazendo a única coisa que nós temos pra comer na Kombi. Pipoca. Esquecemos de gravar as nossas pipoquinhas, que não estouraram, gente. Olha aqui. Olha o tanto de milho. Não estourou, eu acho que tá úmido. Não, a primeira vez que eu fiz esse milho, quando abri, tava ótimo. Você tinha feito? Já. Ah, achei que era novo. Ah, ele tá aberto, então acho que deve ter ficado com umidade lá na ilha. Não, assim, sobrou muito, né? Mas a gente já comeu tudo. Rendeu um pouco também. Ai, meu Deus. Tamo aqui, ó. Plínio aqui. E seguimos. E nossas notícias não são nada animadoras, gente. A gente acabou de ver que o nosso radiador está pingando. Agora que a gente vai sair aqui da balsa, que a gente vai se movimentar aqui com o carro, que a gente vai ver se vai acender a luz ou não. Mas já caiu um monte de líquido no chão. Tá pingando. Não, caiu um pouco, né? Mas a tendência é que ligando o carro, motores quentando, com a pressão vai vazar mais. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. A gente, como a gente não quer pagar guincho, meu, até a fronteira, que tem 40 quilômetros até a fronteira. Então a gente vai passar num mercado aqui, nessas lojas de carro, e comprar esses líquidos refrigerantes. E ir completando e ir aos poucos. E daqui até lá a gente vai parando, esfriando o carro, completando, parando, esfriando, pra chegar na Costa Rica. E na cidade, na Costa Rica, na próxima cidade, que a gente tem prazo tranquilo lá, e a gente pensa no que faz. Meu Deus, que saga, gente. Que saga, na época, cara, tava bom, tava tão bom. Mas tudo bem, vai ficar melhor, a gente vai consertar de uma vez. Lá na Costa Rica a gente vai ter tempo, então a gente vai pegar um radiador novo. Espero que original, Volkswagen, vamos ver se a gente consegue. Só trazendo do Brasil aí. Mas aí a gente vai dar um jeito. A gente vai pensar agora, é. Vamos virar a página, próximo passo, né? Se a gente chega em Changi Rola, que é a próxima cidade aqui no Panamá. Exato, a gente tem que ir passo a passo. Não dá pra gente ficar, também, ficar nervoso com coisa que nem aconteceu. Vamos por partes. Então fizemos umas compras, olha que exagero, gente. Só que eles guardam assim, ó, dentro das caixas. Pegamos bastante coisa, assim, enlatado, não perecível, né, bro? É. Que aqui no Panamá não é tão caro quanto lá, dizem. A gente acha um pouco caro comprando com o Brasil. Nossa, bem que falaram, o Brasil encareceu muito também desde que a gente saiu, então nem sabemos mais. Mas daí a gente fez uma comprona, né, bro? Super compra. Super compra. Quando eu for desempacotar isso aqui, guardar no armário, eu já mostro pra vocês hoje à noite, né? É. Compramos também mais líquido refrigerante pra Kombi, porém... Olha que coisa boa, gente. Por enquanto não vazou nada. Por enquanto nada, só lá na balsa. Foi só na balsa. Ó. Nada mesmo, né? Nada. Ai, que alegria. Um problema a menos por enquanto. Tem a bomba, tem o radiador, tem o pneu. Deixa eu te mostrar o pneu. Ó, gente, o pneu... A gente tá rodando com ele, mas, ó... Ele já tá bem comido, ó. Tá vendo? Aqui é a lona já, ó. Esse pneu aí já tá arregaçado, arregaçado. Não dá pra usar, não dá pra andar mais. Vamos, agora, vamos tentar achar aqui. Não achamos... Ah, então, vamos tentar achar. A gente não achou loja de pneu, né? Vamos tentar procurar agora. É. No mercado não tem pneu também, vamos ver. Vamos procurar, Pipo? Vamos procurar pneu? Eu acho que... Ai, seu gostoso. Coisa mais linda da mamãe. Eu acho que, em último caso, se a gente não encontrar pneu, né? A gente tá a 20 quilômetros da fronteira e nós temos dois dias aqui. Então, eu acho que dois dias pra estar na Costa Rica, né? Um dia aqui, é. Um dia aqui, é. Então, eu acho que é melhor, talvez, passar pra Costa Rica, lá a gente compra um pneu, né? É. E chegamos tarde, pessoal. A loja já estava fechada do pneu. É, não. A loja ainda estava aberta, mas... Ah, o serviço de troca e tal não estavam fazendo mais hoje. Só que tem o pneu que a gente precisar, né? É. E como a fronteira já está fechada também, a gente já vai dormir aqui hoje de qualquer jeito. Então, a gente vai passar aqui amanhã de manhã. Eles montam o pneu de graça aí, mais fácil. É. Aí, amanhã a gente passa aí, então, põe o pneu e acho que vamos dormir onde? Ah, vamos procurar um lugar. Essa cidade é meio esquisitinha, meio feinha. É, esquisitinha. A cidade de fronteira sempre é meio estranha, né? Vamos procurar um lugar. Acho que na própria fronteira, talvez. É, vamos ver. O que nós estamos fazendo aqui? Fechou. Então, conseguimos um bom lugar para dormir. Cidade de fronteira nunca passa muita segurança, bem... Meio estranha, né? É. Achamos um estacionamento de hotel aqui por 5 dólares. Tem câmera, é, tá? É esse hotel aqui, ó. E a gente, ó, deixou a Enriquetinha ali, ó. Pelo jeito, acho que nós não fomos os primeiros, né, a fazer isso. Porque ela falou, não, a gente oferece tranquilo. Não tem problema, é 5 dólares e tal. Quando a gente chega e pergunta isso de primeira, a pessoa acha estranho. Mas ela não. Falou, não, pode ficar 5 dólares. Isso, ótimo. Tem banheiro ali, a gente pode usar também. Legal. Show. E lá vamos nós aquele processo de tirar todo o armário e colocar todo o armário de novo. É assim mesmo, gente. Para organizar, é igual aquele joguinho do Tetris, dos bloquinhos que você tem que ir encaixando. E aí você vai encaixando. Eu tive que tirar tudo para encaixar o tanto de lata que tem, né? Bom, cansadíssimos por aqui, né? Nossa, lindo dia. Nossa, lindo dia. Dia quando a Enriqueta vem meio no mais ou menos, a gente cansa o dobro, ó. A gente fica tenso, esperando acontecer alguma coisa. Não, a gente já vem de um histórico, né? A gente, ontem foi um dia, assim, super desesperador e a gente sem energia nem nada. Agora a gente conseguiu, então, rodar com a Enriqueta. O motor dela está funcionando. Bem, o motor está funcionando. E nós precisamos muito trocar o Urgente. A Keika, acho que mostrou ali, se não eu mostro amanhã. Sim, mostrei. Mostrou, né? Mas pegou uma parte que não sei se deu para ver muito bem. Eu vou tentar mostrar melhor amanhã. A gente conseguiu, ó, pessoal, guardar tudo. Arrumar as coisas. Ó, várias coisas aqui. Então, a gente já está com bastante coisa não perecível para ir usando lá na Costa Rica, dar uma economizada. A gente fala, a gente gasta um pouco agora para economizar um pouco depois. E é isso, a gente vai descansar. Amanhã vai ser mais um dia, né? É, isso aí. Trocar pneu. Mas vai dar bom. A gente já está perto da fronteira agora. Só trocar o pneu. Estamos a 15 quilômetros da fronteira. O líquido do radiador, pelo jeito, parou de vazar. Por enquanto, a gente não identificou aqui também o vazamento. Foi só na balsa mesmo. Muito estranho. Não vazou muito. Mas a gente, de qualquer jeito, já comprou mais líquido refrigerante. E estamos monitorando o tempo inteiro. Estamos monitorando para ir colocando. A gente sabe que o nosso radiador, ele está com os dias contados. É, exato. Nós vamos trazer do Brasil o novo, né? Provavelmente. A gente já sabe disso. A gente só estava tentando esperar atravessar a fronteira mesmo. A gente, na cidade do Panamá, fez aquele pequeno reparo, porque a gente pensou que até o México a gente conseguiria chegar, porque é lá que a gente iria trocar, mas lê do engano. Ah, tudo bem, né? Não sei se eu estava pensando que a gente ia conseguir chegar até o México, esse radiador. Eu pensei, eu pensei. Ah, não. Esses remendos nunca duram muita coisa. Não tem jeito. Enfim. Mas a gente atravessando está bom. É, exatamente. E aí a gente vai dar um jeito. A gente está muito animado, muito feliz. A gente está indo para um novo país. Então, espero que vocês estejam gostando. Continuem mandando, gente, essas boas energias para nós. Boa. E aproveita e também não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, que isso ajuda a gente pra caramba também. É isso, gente. Agora vamos dormir, né, Bruno? É isso. Nossa, estou moído. Queremos descansar. Descansar e amanhã Costa Rica. Se tudo der certo. Vambora. Falou, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite.